O concurso da Loteria Federal vai pagar o maior prêmio da história da Mega Sena da Virada. É disparado o maior prêmio das loterias caixa. E a Mega da Virada tem uma característica que ela não acumula. Não havendo acertador com seis dezenas, o prêmio é dividido com os acertadores de cinco números. E as apostas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, às 17 horas. São mais de 13 mil lotéricas em todo o Brasil. Aqui no oeste do Paraná nós temos 200 lotéricas. E na cidade de Pato Branco, nove lotéricas para que o apostador possa realizar a sua aposta. Vale um alerta aos apostadores. Uma questão de segurança, é importante que o apostador anote o seu CPF e o seu nome atrás do bilhete. O bilhete não pode ter rasuras, não pode ter nenhum tipo de avarias. E colocando o nome e o CPF atrás do bilhete, isso garante que somente aquela pessoa poderá fazer o levantamento do prêmio, o resgate do valor. Tem até 90 dias para que os acertadores procurem uma agência da Caixa para realizar o resgate do prêmio. E tem a parte das ações sociais. O valor do arrecadado pela Caixa, quase 50%, ele é destinado para ações sociais, como esporte, educação, saúde, seguridade social. Apostando nas loterias Caixas, você também está contribuindo. E não havendo resgate desse valor, ele vai também para esse tipo de destinação. Mas a Mega da Virada, a gente tem historicamente aí, resgate de 100% do prêmio. O apostador costuma, já nos primeiros dias, buscar uma unidade da Caixa para realizar o levantamento do prêmio. A primeira edição da Mega Sena aconteceu em 2009. A Mega da Virada é um sucesso. Ela já é consolidada e faz parte das tradicionais festas de fim de ano. O sorteio acontece às 8 horas da noite, ele é televisionado no dia 31 de dezembro e ele já é tradição. Então, é um sorteio bastante consolidado já para a nossa população. Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, ela custa R$ 5,00 com 6 números, é a aposta simples. Também pode ser feito bolão entre amigos, colegas de trabalho, familiares. Os nossos lotéricos também fazem bolão para que quem tem interesse possa participar. Os lotéricos já recebem o pagamento com PIX, cartão de crédito de qualquer instituição financeira. Então, é interessante sim que a população participe. Nós temos ali todas as nossas lotéricas à disposição com bolão para que quem queira participar possa também participar através do bolão. É o maior prêmio da história das loterias, é bastante dinheiro. Esse valor, se for aplicado na poupança caixa, ele rende quase R$ 3 milhões por mês. Então, é um valor bastante expressivo. Eu desejo sorte a todos os nossos apostadores.